Segundo a perícia criminal, Lumar teria utilizado duas facas no momento do crime. Uma para golpear a vítima e outra para abrir o seu tórax. O perito, Newton Dalberto, informou que a vítima teria sido agredida na sala de casa antes de ser morta. Ela foi encontrada com um hematoma no olho e três perfurações, sendo uma no pescoço e duas no tórax, que foi completamente aberto. Na residência havia apenas na sala alguns sinais de violência contra os objetos. A vítima tinha um hematoma no olho, que indica provavelmente que ela foi agredida. Mas ela apresentava apenas três lesões incisas, uma no pescoço e duas no pérfuro incisas, duas no tórax e uma no pescoço. E aí duas lesões incisas no tórax, que abriu o tórax por completo. Que objeto ele usou? Muito provavelmente foram utilizadas duas facas. Uma faca de ponta, muito provavelmente para fazer as lesões pérfuro incisas. E posteriormente ele utilizou uma faca de tamanho um pouco maior, de fio, para abrir o tórax da vítima. Ainda, de acordo com o perito, alguns sinais apontam que supostamente a vítima ainda respirava quando teve o coração arrancado do peito. Apresentava espuma no nariz e na boca. O que indica que durante esse procedimento de abertura do tórax, muito provavelmente essa vítima ainda estava respirando. Não é possível afirmar se estava consciente ou não. Após cometer o crime, Lumar foi preso pela polícia militar. Em entrevista à imprensa, o rapaz, que segundo familiares, fala três idiomas e trabalhava em uma grande empresa em São Paulo, aparentava um suposto desequilíbrio mental. Eu já falei, moça, advogado, 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 advogado. Você usava, você tinha usado droga lá ontem à noite? Você faz algum tratamento psiquiátrico? Você faz tratamento psiquiátrico? Toma remédio, controlado ou não? O que a sua tia fez para você? Por que você está dentro de um estranho? Eu já falei, moça, advogado, para de fazer uma pergunta besta. Você veio trabalhar aqui em São Luís? Eu vim trabalhar, eu vim vender roupa. Olha, eu quero... Assim, aqui não é um nome muito legal ainda, mas é Luamar. Vender roupa feminina. Aí quando der, eu vendo roupa masculina também. É só isso que eu vim fazer aqui em São Luís, mais nada. Mas o que aconteceu ontem? Para que você pudesse fazer um serviço com os fatos para o prédio? Moço, advogado, 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 advogado. Você veio então vender roupa aqui? Vender roupa. E o que foi que deu errado para você matar a sua tia e matar o coração dela? Vender a roupa mesmo. Vocês vão comprar roupa. Olha, é assim, olha. Minha roupa é assim. Você vai, a roupa, você que dá o valor. Eu não dou preço, é você que dá o valor na roupa. É verdade, é isso mesmo que eu vou fazer. Mas você estava com raiva, como não conseguiu vender e matou a sua tia? Minha roupa é assim.